Passa a noite comigo Vai valer a pena Passa a noite comigo Então tu vais ver O que tens andado, andado a perder Eu sou aquilo que falta na tua vida Eu sou a chama que falta para te aquecer Nas noites frias serei a fogueira acesa Nas noites quentes a água que vais beber Eu sou a luz que faz falta nos teus olhos Eu sou o doce que a tua boca mais quer Eu sou o sol que faz falta na cama E sou o homem que te vai fazer mulher Passa a noite comigo Morena, morena Passa a noite comigo Vai valer a pena Passa a noite comigo Então tu vais ver O que tens andado, andado a perder Passa a noite comigo Morena, morena Passa a noite comigo Vai valer a pena Passa a noite comigo Vai valer a pena Então tu vais ver O que tens andado, andado a perder Eu sou aquilo que falta na tua vida Eu sou a chama que falta para te aquecer Nas noites frias serei a fogueira acesa Nas noites quentes a água que vais beber Eu sou a luz que faz falta nos teus olhos Eu sou o doce que a tua boca mais quer Eu sou o doce que a tua boca mais quer Eu sou o lençol que faz falta na cama Eu sou o homem que te vai fazer mulher Passa a noite comigo Morena, morena Passa a noite comigo Vai valer a pena Passa a noite comigo Então tu vais ver O que tens andado, andado a perder Passa a noite comigo Morena, morena Passa a noite comigo Vai valer a pena Passa a noite comigo Então tu vais ver O que tens andado, andado a perder